Música 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 Oh 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 Jengo batime wibubute Boyangati keli nilangu yovanga Jenge sishosha enkibini Sasi gati naso sohapa Koto asato anunaga naso Sohapa, sahapa Nime merata piti Ego, ye Ego kinani baba Gachabu nana Begiti Nime merata piti Nime merata piti Nime merata piti Nime merata piti Ego kinani Ego kinani Gachabu nana Nime merata piti 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 Ego kinani Ego kinani Tá aí a minha vez Então é chico É louco Encoste meu mal Nons-niosco Com licença Com licença Não é louco Eu já tô Acho que o meu irmão É louco É louco Você não tenha Eu não sei Eu não sei É louco É louco Eu não sei É louco Obrigado. Obrigado.